Será que Maria Flor vai seguir os passos do vovô e papai quando crescer? Como que eu escutei? Mamãe. Mamãe? Eu escutei. A baleia, a baleia, é a mica, cacereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz, timbunchu. Timbunchu. A baleia, a baleia, é a mica, cacereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz, timbunchu, ah, timbunchu, nossa senhora. Olha isso aqui, a fofura, galera Abre aí, mãe Nossa, pessoal Olha isso aqui, José Leonardo É pra quantos meses? Seis, né? Seis, é Mas ô, mãezinha Agora eu não sei quem deu Quem mandou Agora eu não sei se foi a Poli Enfim Pra quem mandou, obrigada Quem que vai ganhar? É a França que vai ganhar, né, Maria? França, né? Olha a Elza, gente Olha a Elza Cadê? Como é que a Elza faz? Let it go Bonitinha da mãe E ela assume as personalidades, tá, gente? Quando ela tá com o Hulk, ela sai quebrando tudo Quando ela tá com a Elza, ela é assim, ó Ela quer uma coroa Com a coroa Ainda Ok